Se você pudesse fazer uma viagem para o futuro, de modo que você já viu a boa pessoa de 30 anos? Muita 36, gostava de 36. Aí pá, velhote, não? Não estava gostado da família. Feds, sim. Fitch, net. Net? Muito certo. Fitch, sim. Quem nunca tem? Nunca tem Fitch. Paz de espírito, mais ainda. Contribui-te para a felicidade das pessoas, seja a nível de produção, musical, como ser humano também. Normalmente é muito difícil pensar no futuro, viver o seu presente. Mas acho que sim, acho que sobretudo ser uma pessoa tranquila, paz de espírito, senso de humor e continuar a apreciar a vida, de modo que ele tenha um estudo apreciando. Minhas colegas, meus amigos e muitas pessoas da família minha pior cantora do mundo. Por que será, né? Bom, e em mim saber lançou um desafio, fazer eu, Sam Relícia, um excelente cantor. É possível, é possível, já que eu vou ter noção rítmica de música, né? Vou dançar bonito, né? Pelo menos. Mas, bom, quisermos de fazer um teste. Já agora andar na cabine, tocou uma musiquinha, vou te cantar e não te esperar. Quem sabe não poder amanhã misturar, depois amanhã lançar, toquei com o dia, o espetáculo. Quem sabe, não experimenta. Quem sabe, que sim. Dados católicos. Tchau, tchau. Que olhando a limpa. Que olhando a flash. E jogando a flash. Que olhando a flash. Aıldıल, Dados have juro. Eu vou dar a flash. Que olhando a flash. Que olhando a flash. A CIDADE NO BRASIL